Pra você que vai se casar, casa grande e enxovar, tem o cantinho da noiva, você pode fazer sua lista de casamento aqui que é um atendimento especial pra você. Acima de 200 reais, facilitam em 5 vezes e ainda entregam aí na sua casa. Um atendimento personalizado, por quê? Porque tem um estacionamento gratuito pra você que compra aqui. Produtos nacionais importados você vai encontrar, tem um preço excelente, sempre tem promoção pra você. O estacionamento é gratuito. Você comprou aqui, você não vai pagar nada pelo estacionamento. E dependendo do volume aí, né, da sua compra, tem uma pessoa que te auxilia até o estacionamento, vai levar os pacotes pra você. Agora, dá uma olhadinha neste kit. O que acontece? Ela precisa de espaço. Então ela tem kit com 7, 8, 14 e 23 peças. Então ela tá vendendo a preço de custo porque ela precisa de espaço. Então vamos lá. Um kit com 14 peças, saindo 125 reais e 7 peças a 76 reais. Tá gostando, né? Casar grande e enxovar é assim, gente, tem cada coisa linda aqui, principalmente agora que o final do ano tá chegando, né? Você recebe aí o pessoal na sua casa, os amigos, os parentes. Tem que caprichar, né? Deixar a cama bonita, a mesa bonita. E olha só o trabalho que eles desenvolvem aqui também. Se você comprar toalhas, quiser colocar lésio, bordado em inglês, passa-fita, olha esse trabalho que eles acabaram de fazer. Eles fazem, é pago, mas o custo é bem pequenininho. Agora, você compra toalha de rosto, toalha de banho, você que tem hotel, você que tem restaurante, pode vir aqui comprar, gente. Tem de escolinha também, né? Uma empresa. Você compra e eles vão bordar e não vão cobrar nada. É gratuito, tá? Toalha de rosto, toalha de banho e o roupão também, porque tem oferta do baú. E a oferta do baú dessa semana é o roupão feminino a 19 reais e 90 centavos, preço à vista. Você pode estar bordando a inicial de quem você queira presentear ou a sua aqui com o pessoal da Casa Grande em Chovais. Eles estão de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na rua Maria Marculina 650 no Brás. E o estacionamento fica na mesma rua, no 591. Comprou aqui, o estacionamento é gratuito. 291-5196, o telefone, você não pode perder esse encanto de loja. Vem pra cá.